A vida do negro foi só o cativeiro, por onde não havia o negreiro, o chicote sem salva de isolação. Andou pelo mundo sem ter paradeiro, em tudo que foi partilheiro, só tinha era fé por consolação. Na volta a camará que o mundo dá, o sangue do povo de Zambi ouvi-se rebelar. Era o negro inventando uma dança guerreira, que o povo chamou capoeira, pra se defender e lutar. E assim plantado o caçador, o feiticeiro, virou todo mundo guerreiro, e o grito era um só por libertação. No alto da serra acendeu o candeeiro, palmares foi chão de terreiro, reduto maior da revolução. A volta a camará que o mundo dá, o sangue do povo de Zambi ouvi-se derramar. Mas deu tapa, deu tombo, deu nó, deu rasteira, deu surra com pau de arueira, no longo de quem quando dá. Mas hoje que não tem mais tombo nem rei, a massa da raça é tratada igual fora da lei. É uma luta que não tem fim, acho que vai ser sempre assim, vai ter sempre um quilombo dos palmares em muitos lugares. Porque a vida do negro foi só pra te ver, o povo de navio negreiro, de cortes de salas, de zoaça. A volta a camará que o povo chamou capoeira, o sangue do povo de Zambi ouvi-se revelar. Era um negro, em verdade, uma dança guerreira, que o povo chamou capoeira, pra se defender e lutar. E assim cantaram o castador, o feiticeiro, criaram todo o mundo guerreiro, meu grito era um solo e bem-nação. O alto da serra, sem deu pra dinheiro, com mais fochão de terreiro, pedido do maior da perforça. A volta a camará que o mundo dá, o sangue do povo de Zambi ouvi-se derramar. A volta a camará que o mundo dá, o sangue do povo chamou capoeira, o sangue do povo chamou capoeira, o sangue do povo chamou capoeira. A volta a camará que o mundo dá, o sangue do povo chamou capoeira, 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 o sangue do 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 sangue Vem cá, Mara, vem formar a roda Que o povo já se acomoda E a festa vai começar Na capoeira quem pinta e bota Vai trocar a cor da corda Vem que você vai se batizar Vem tanto, vai ser mulher ou homem Você vai ganhar Com nome seu mestre é quem vai lidar Bimba, salu, mudião Cabrinha, rosa, palmeirão Bastinha, querido de Deus E manganhar Você vai dar uma banda no fuzil de render Você vai dar uma tapa no facão de cortar Você é capoeira Tá jurando bandeira É guerreiro e guerreira De zumbi, camarada Vem cá, Mara, vem firmar O povo da tabaca que trocou Tá pronto, esconde e vira em pau Chamar Bruna, salu, santa, maria São bento, cavalaria O toque de angola vem jogar Canta, menino, clico Seu mestre, seu nome de guerra É festa e seu mestre quem vai botar Cobra, coral, turião Cabeira, morcego, perau Tranqueira, sacão, bananeira Mangará Você vai dar uma banda no bastão de bater Você vai dar uma banda no punhal Você vai dar uma banda no punhal de cura Você é capoeira Tá jurando bandeira É guerreiro e guerreira De zumbi, camarada Vem pra Mara que é na rua Que é tanto Vem na ponteia santo E tem muito canto pra cantar Vem pra Maraquinado, que é tanto Vem na profissão, pro santo E tem muito canto pra cantar Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paraná Paranáia, Paranáia, Paranáia 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 Amém.